E aí galera time, eu só vim fazer uma introdução rapidinha antes de começar o vídeo aqui que eu farei sim um vídeo específico somente sobre carteira de motorista e sim você tem o direito de dirigir aqui quando você entra aqui nos Estados Unidos por exemplo como turista e te dão aqueles 6 meses de permanência aqui nos Estados Unidos você pode dirigir aqui nos Estados Unidos durante sua permanência com somente o seu passaporte, sua carteira do Brasil dentro do carro você tem o direito de dirigir espero que vocês gostem do vídeo, eu irei gravar mais e mais e mais com o Jean lá do dealer qualquer pergunta, qualquer dúvida, você pode me mandar no arroba Melzinha USA do Instagram que eu estou respondendo todo mundo por lá ou pela minha página no Facebook Mel USA, tá bom? se você gostar do vídeo, deixe seu like, bom vídeo pra vocês mas vamos bater um papo agora, Deus guys, mas, nós não podemos falar agora e aí galera time Mel, hoje finalmente eu vim gravar pra vocês o vídeo que vocês tanto pediram sobre a venda de carros aqui nos Estados Unidos e graças a Deus eu achei um lugar aqui em Newark, onde você pode comprar você mesmo também com o seu passaporte, sem documentos americanos eles aqui vão dar o jeito de providenciar o carro que você quiser basta algumas coisas que nós vamos explicar pra vocês nesse vídeo estamos hoje aqui com o Jean ele é o dono da National Mall, fica aqui em Newark todos os contatos que vocês precisam deles vão estar na descrição é muito fácil eu vim, vou fazer o seguinte, me segue lá no Instagram se você não me segue é arroba Melzinha USA eu vou gravar a próxima vez que eu vim pra Newark como é que você sai da Ferry Street e chega até aqui que fica na Rota 21 mas eu mostro pra vocês exatamente como funciona bora lá pro vídeo, o que vocês precisam pra comprar um carro aqui nos Estados Unidos que até você que chegou agora é capaz de comprar um carro aqui o que uma pessoa que chegou agora nos Estados Unidos depois gente, aqui de Newark, eu falo o que você aqui de Newark precisa o que você que chegou agora nos Estados Unidos precisa para comprar um carro aqui com eles beleza Mel, é muito pouca coisa, é muito simples devido a tanta burocracia que quem chegou aqui há 15 anos na América e nós que chegamos há 15, 20 anos na América tínhamos e às vezes nós tínhamos o dinheiro e não conseguimos comprar o carro hoje em dia nós conseguimos financiar pra você nós conseguimos te ajudar com toda a documentação seguro, toda a parte burocrática que esse é o mais complicado nós conseguimos fazer do começo ao fim nós estamos com você do começo do processo ao final então uma pessoa que realmente não sabe nada de nada simplesmente basta chegar aqui com o passaporte e sai daqui com o carro que vocês indicam tudo, passo a passo o que fazer nós conseguimos de todas as formas você fala a situação que você qual a documentação que você tem qual as condições que você tem e nós tentamos trabalhar naquilo que você tem nós conseguimos te aprovar com o Taxi Team Number com o passaporte se você não tem o seguro nós te ajudamos nós temos agentes, temos pessoas especializadas em seguros que é muito importante aqui na América é obrigatório o seguro, pra quem não sabe é obrigatório você sair daqui com o seguro claro, exatamente alguns dealers eles não podem ou não tem o acesso ou não querem trabalhar nessa forma então nós entendemos a população brasileira e sabemos a situação, a dificuldade que é de conseguir o seguro de conseguir o banco em todas as situações então nós começamos do começo ao fim nós te explicamos como funciona e nós te ajudamos naquilo que você necessita se você necessita de seguro nós trabalhamos pra que você tenha o seguro se você necessita de um banco que financia nós trabalhamos pra que o banco te aprove carro e tratamos de fazer de tudo pra que você consiga o seu carro da forma que você quer basta ela vir com o passaporte que vocês, mesmo que ela não saiba que caminho seguir porque isso acontece muito com os brasileiros chegam não sabem como emplacar não sabem como fazer essas coisas não precisa saber nada uma pessoa chega aqui e vocês indicam todo o caminho claro, a gente sabe a dificuldade um dia nós também estivemos na mesma situação então devido as dificuldades que nós mesmos passamos e que a comunidade brasileira passa então nós tentamos entender a situação tentamos ajudar de todas as formas pra que você consiga, né? tudo que é feito aqui é feito legalmente? tem que ser na América não pode ser de outra forma por exemplo se nós conseguimos financiamento pra você você colocando o seu passaporte e você não tem o Taxi Deal social que é o que seria tipo o CPF no Brasil é o CPF no Brasil que seria o principal pra que você possesse financiar nós temos bancos que te aceitam assim do jeito que você é a única coisa você não precisa mentir você não precisa dizer que você tem um social ou um Taxi Deal ou trazer algum documento falso fale aquilo que você tem e nós vamos colocar você de acordo com a sua situação não importa o seu estado migratório isso não é o nosso trabalho nosso trabalho é te ajudar e financiar o carro pra você e tentar uma forma de ajudar você a registrar o carro no seu nome que é isso que é importante e quanto tempo mais ou menos se a pessoa chegar aqui agora com o passaporte com o down payment já vamos falar sobre o down payment quanto tempo mais ou menos a pessoa demora pra conseguir indicar todos esses caminhos e poder sair daqui com o carro? Mel, tem várias situações então nós primeiros te ajudamos com o banco assim que você escolhe o carro nós te ajudamos com o banco o banco te aprova nós já conseguimos esse financiamento quanto vai ser o depósito quanto vai ser as parcelas depois nós perguntamos pra você qual é a opção de registrar o carro em seu nome nós te damos algumas opções claro, evidente e você fala aquilo que você tem alguns estados nós conseguimos colocar no seu nome e até mesmo em New Jersey é um pouco mais complicado esse estado que nós vivemos mas nós mesmo assim conseguimos explicando e claro que muita gente tem dúvida muita gente quer saber como é que se pode nós e tudo que nós fazemos da forma legal agora vamos falar de dinheiro no final do vídeo gente fica vendo no final do vídeo tá escuro aqui eu pedi pro Mário que eu já vou apresentar pra vocês que é o cara que vai cuidar de vocês que ele aqui é só a estrela do negócio que ele é o dono depois eu vou apresentar o Mário o Mário eu vou deixar o contato na descrição você pode falar com ele que ele ajuda vocês pela internet mesmo vocês já podem deixar tudo preparado pra quando vocês chegarem se você é aqui de novo pode vir aqui direto falar com o Mário mas ele vai vender os carros pra vocês agora vamos falar de valor quantos qual é a porcentagem mais ou menos que precisa pra comprar um carro quanto de dinheiro eu preciso pra sair daqui com o carro? Mel é muito relativo por exemplo quando a pessoa chega do Brasil ou de qualquer outro país que ela não tem um Taxi IT Number ou não tem um Social Security nós tentamos trabalhar com o carro porque o banco vai querer duas coisas ou seu crédito ou o carro pensando na possibilidade de que você não venha pagar o carro e que o banco tenha que reter o carro para que possa ser pago a dívida então ele vai analisar a sua situação de risco isso vai depender de grande parte do carro mas pode ser assim no caso de quem não tem nenhum tipo de crédito ou não tenha nenhuma prova de como ele possa provar que ele tem um crédito pode ser entre 10 a 30% nós conseguimos aprovar com vamos colocar um carro de 10 mil dólares você consegue pagar 2 mil dólares nós conseguimos te aprovar com o carro ou até menos em 10 mil dólares diga-se de passagem você compra um carro bom nos Estados Unidos com 10 mil dólares muito bom muito bom traga a sua situação pergunte a Mel vai estar aí no canal dela ela vai estar respondendo ela vai estar explicando se tiver alguma dúvida nós vamos ter vai vai nós vamos ter um Mário aí que vai estar ajudando muito vocês podem me mandar perguntas que assim como eu ajudo todo mundo eu respondo a média de 500 a mil pensagens por dia de vocês com coisas básicas nos Estados Unidos eu faço questão de ajudar vocês a comprarem um carro eu sei que no Brasil eu nunca tive um carro no Brasil meu primeiro carro foi nos Estados Unidos assim como o meu sonho era ter um carro o sonho de vocês estão chegando ou você inurga aí que achou que não poderia comprar porque não tem documentos pode mandar perguntas que eu indico vocês tudo certinho bora falar dos juros antes de começar a mostrar as fotinhos dos carros as coisas pra vocês os juros como funciona os juros pra uma pessoa que não tem crédito nenhum só tem o passaporte um recém-chegado ok juros na América funciona de uma forma é de principalmente de carros usados carros novos você pode conseguir de 0 a 24% então nesse caso pode ser que quem não tenha crédito nós conseguimos entre a ideia de 8 a 24% o estado de New Jersey no máximo 24% o que é ótimo porque não tem crédito não tem nada mas eu te falo uma coisa isso é anual anual? anual isso não é mensal então seria anual mensal uma faixa de 2% máximo pô gente então não compra carro quem não quer né não é todo dealer que é assim aonde eu comprei o meu carro não era assim que também é aqui em Newark não é qualquer dealer que vai conseguir dar essas facilidades pra vocês eu escolhi eles porque eu fiz uma pesquisa com o meu público já daqui de Newark qual seria o melhor pra eu poder indicar pra vocês porque eu também não indico bicharia porque eu não ando com pouca coisa não então eu trouxe pra vocês os mais fáceis os melhores com aonde vocês também vão poder comprar o carro agora eu vou te pegar live aqui direto no negócio a galera que vem do time mel vocês chegarem aqui e falarem que vieram do meu canal você deixa as pessoas saírem com o tanque cheio daqui ok mel vou fazer agora improvisa aqui vou chorar porque não chora no mama mel quem vir falar que foi de time mel vai ganhar tanque cheio um detail um detail é caro paguei no meu agora R$149 pois é um detail é toda uma limpeza profunda higienização todo polimento tudo pronto daqui um mês se você comprar o carro mês que nós fizemos isso eu vou te dar um detail pra você usar quando você quiser só vim aqui um ano dá um ano pra pessoa voltar um ano você vai ter uma troca de óleo grátis no dnl mccann muito bom então se você vier para o time mel você vem porque no detail eu paguei R$140 eu pago R$54 na minha troca de óleo então você vai economizar R$200 mais do tanto você economiza quase R$300 falando que veio daqui venha comprar seu carro aqui que vale muito a pena eu vou apresentar pra vocês também o Mário que é o que vai ficar em contato com vocês e daqui a pouquinho eu jogo várias fotos esse aqui então é o famoso Mário que Mário? aquele que não te pegou a tarde online vou botar no vídeo pode ter certeza essa parte o Mário ele é muito conhecido aqui em Núria que foi a galera que foi lá no grupo que eu indiquei vocês vão ver que o Mário tá sempre lá ele ajuda muito a comunidade ele é tipo um paizão pra você comprar o carro e ele vai te ajudar por favor meu nome é Mário bom atendimento é a loja top para te atender bem vender o carro pra você o que você precisar te ajudar não só os carros que nós temos aqui mas o carro também que por exemplo o cara não tem ah eu quero um carro top que eu não tenho aqui no local eu posso conseguir o carro pra você a pessoa pode escolher tipo eu quero vamos supor eu quero que ele esse ouvido a Porsche é o que eu quero se eu chegar pra vocês e falar pra ti eu te mando eu quero esse Porsche vocês arrumam? exatamente com certeza o Mário é uma máquina meu amor o Mário é a solução do seu problema se você estiver solteira também pode mandar mensagem que ele também tá carendo é mais ou menos agora eu vou lá fora com o Mário que eu vou filmar pra vocês o valor da BMW do Mercedes que estão aqui disponíveis mas qualquer um que você queira eles vão arrumar pra vocês e do carro mais popular que eu achei aqui no estacionamento também o que você quiser eles vão arrumar pra vocês e amanhã de manhã antes desse vídeo amanhã de manhã vai ser hoje que vocês vão estar vendo hoje que é sexta-feira o Mário vai me mandar assim que chegar fotos com os preços de vários carros que estão aqui que eu vou jogando pra vocês agora no final tá? se você gostou do vídeo não esquece de deixar seu like compartilha pra todo mundo ver que sim aqui em Núr que você pode comprar o seu carro até mesmo com o passaporte não esquece de se inscrever no canal seja muito bem-vindo ao Tive Mel vamos compartilhar esse vídeo hein? que carro é esse Mário? esse aqui é um Mercedes CLS 550 8 cilindros certo? super top super completo tem tempo solar vai ter aqui aro 20 certo? por dentro banco de couro ZIT ó que coisa linda carro é perfeito vamos mostrar aqui dentro isso aí abre a porta é um diângulo com licença Mel agora sim ele vai ter lá navigation certo? banco de couro os comandos todos no volante o volante em couro vai ter também câmera de ré tem essa personalização especial da Mercedes só a Mercedes tem e sem dizer o tanto que é gostoso de andar com esse carro né Mel? quanto custa esse carro? esse carro vai estar de 35 mil dólares vou jogar as fotos desse BMW tá aqui que carro é esse? esse aqui é um BMW C7 750 certo? motor 8 cilindros super 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 top certo? e chega pra cá é um sonho né? também toda completa como todas a Mercedes BMW vou entrar tá? fica com vontade Mel banco de couro super confortável Mel já tá à vontade aqui capaz que ela leve ele pra casa eu quero um Porsche é Porsche aí tá vendo? super confortável ótimo carro é BMW né gente? dispensa comentário não precisa nem explicar um negócio desses né? o glamour que é um carro desse que ano é esse carro aqui? esse carro aqui é 2010 olha a conservação do carro 2010 parece um 2016 olha isso muito top não gente isso aqui é a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida olha vou puxar pra vocês se fechar a porta agora vamos abrir vamos abrir olha ah mas isso aqui é assim pra gente sair assim no glamour da BMW só a BMW tem só a BMW esse é um carro básico de 4 mil dólares olha que você pode comprar pra galera tá chegando com 5 mil dólares aí pra entrar com financiamento de repente se você não quiser um financiamento você pode comprar esse carro por 4 mil dólares vou jogando as fotos aqui Mario que carro é esse? esse aqui é o Dodge Caliper 2008 certo é um carro assim é muito bom um pouco alto não é é tão pequeno é um carro espaçoso certo e por 2008 4 mil dólares é um carro tip né que você pode ir aí fazer as coisas do dia a dia ótimo pra ir pro trabalho o mercado levar a criança na escola e não se preocupar com uma conta você pode chegar aqui e pagar de uma vez e se por um acaso você também não tiver os 4 mil dólares eles também financiam esse carro barato financiam esse carro com certeza e temos outros carros tem carro de 2 mil dólares no momento eles não estão aqui nós temos outro local que fica os carros um pouco mais baratos tem até carro de 2 mil dólares então não são carros muito vistosos mas são carros principalmente pra quem quiser começar pra ir pro trabalho escola coisas assim né exatamente então pra começar já tá aí depois você vai volta o carro de novo a gente pega ele de volta a gente vende pega o carro de volta e coloca você no mais novo então se você é de Newark não é qualquer dealer que vai te ajudar da maneira que esse dealer vai te ajudar eu escolhi os melhores porque é a maneira que eu posso ajudar vocês em torno todo carinho que vocês tem comigo então se vocês gostaram do vídeo por favor deixe seu like compartilha não esquece de seguir o Mário nas redes sociais que ele vai te ajudar e se você é novo no canal por favor se inscreva aqui facebook instagram estou aí colado só me contactar número 862 215 258 95 e honestidade trabalho sério atendimento perfeito é aqui national motor cars obrigada gente